Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e hoje eu quero divulgar três canais, tá bom? Eu vou falar desses três canais, eu vou deixar o link embaixo na descrição para vocês estarem visitando, tá? É um prazer imenso de poder falar um pouquinho desses canais aqui, tá bom? Eu vou fazer gente, eu tô querendo fazer entre uma ou duas vezes por semana essa divulgação, sempre divulgar três canais e deixar o link embaixo para vocês poderem estar visitando e recebendo aí as notificações aí deles aí também, tá? Não liga muito não pessoal, porque tá chovendo muito aqui hoje, tá bom? Então vamos lá, eu quero divulgar hoje um canal, tá? Eu sou nova no canal dele, mas ele também tem colaborado muito comigo, é o canal Coleiro e Trinca, o Everton dos Reis. Ele faz live e ele também, é, ele mostra, né, os seus passos, né, os cantos dos seus passos, é a coisa mais linda, gente, eu gosto bastante, tá bom? É, o outro canal também, que foi sorteado também, é o canal, Jardim da Marisol, tá? A Mari, ela mostra suas plantas, ela tá ali replantando ali, fala muito de suculentas, coisas lindas, que eu adoro também. Se você puder visitar o canal dela, vou ficar muito feliz e se ela receber também aí o comentário de vocês, que ela possa também visitar o teu e somar com a gente, tá bom? E o outro canal, que foi sorteado, foi da Orfilha Magalhães. Ela é lá de Portugal, ela mostra, assim, algumas coisas bem interessantes, arrumação, assim, que ela faz, algumas coisas que ela compra também, alguns pratos que ela faz também, bem legal também, gente. Ela é lá de Portugal, quero mandar um grande beijo aqui da Marcia Barbosa do Brasil pra você, minha querida, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por todos vocês que têm visitado o meu canal, que têm deixado comentários aí também, tá? Então, esses foram os três canais que eu estou falando que eu gostaria muito que vocês pudessem visitar e colaborar com eles. Embaixo da descrição deixarei o link, né, desses três canais pra vocês estarem entrando, tá bom? Então, até o próximo, eu quero fazer pelo menos uma ou duas vezes por semana, eu quero fazer essas divulgações pra vocês estarem conhecendo novos seguidores, pra estar aí somando, pra gente, todo mundo crescer junto, tá bom? Pessoal, um grande abraço pra todos vocês, que Deus continue abençoando cada um e muito obrigado pelo teu carinho, pelo carinho de cada um de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo e um grande abraço da Marcia Barbosa. Marcia Barbosa.